Está bom? Então, itaraca-mas! Estou querendo compartilhar com vocês, um pouco lembrando do Tenzo Kyoku, as instruções para o cozinheiro-chefe, um palestro que eu dei mês passado, e hoje chegando aqui, olhando os pratinhos, eu fui me lembrar do assunto. Porque nesse texto, o mestre Dogen dá instruções até os mínimos detalhes. E parte das instruções ele fala em lavar, lavar as panelas, lavar os objetos, inclusive na nossa prática, na medida que estamos cozinhando, estamos lavando. E ele fala também o aspecto de tanto a comida, quanto os pratos, as panelas, os colheres, todas as peças, os objetos que a gente usa, para a gente tratar todas essas coisas como se fossem os seus próprios olhos. Então, o que acontece? No seu olho, você vai bater um contra o outro, na hora de carregar, na hora de mexer, no seu olho? Não, você vai tratar com carinho, né? Tá certo? Então, a mesma coisa, a mesma coisa com os nossos xícaras, os nossos pratinhos. E parte do ensinamento vira da gente observar que tipo de objeto temos, o que é esse objeto, como que podemos tratar esse objeto. Porque, por exemplo, esse aqui é um pratinho de plástico, bem simples, aquela de festinha, que é super barato, né? plástico fininho, qualquer coisa, ele dobra, né? E frequentemente eu vejo o pessoal colocar xícara em cima e colocar assim, na bandeja. O que que acontece? O que que acontece com isso? Ele quebra. Não sei se aparece, mas ele já quebrou. Eu escolhi qual que ia usar, eu peguei um que já estava bem amassado para usar para quebrar, para mostrar como é fácil esse quebrar. Entendeu? Então, parte da nossa prática passa a ser observar de qual material é feito, algum objeto, algum objeto que estamos olhando, para observar de que forma podemos manusear. Porque esse aqui, provavelmente, ele não suporta o pé de um xícara e vai ser carregado pelos lados. Tá certo? Aí, bom, esses plásticos, né, geralmente, são tão frágeis que até pra lavar, né, num instante, elas rastram, quebram, né? Então, aí, o que que acontece? Eu consegui uns pratinhos de aprílico. Esses já são bem mais resistentes, né? Se eu quiser, até que posso. Se eu quiser, eu não dou. Ela, ela, ele. Mas, mesmo assim, é bom eu lembrar que ele ainda é um objeto frágil. não tanto quanto o outro pratinho, então é bom não abusar, né? Então, vou ainda procurar considerar. Mas aí, o que que acontece? Na hora que eu vou lavar, né? Hoje, né, eu tava procurando coisa na caixa de chá, e aí que eu vi esse pratinho, eu vi que, ele tava, sem cara. E eu imediatamente vi por que que trincou. Porque, nós temos, muitas vezes, uma tendência, nós vamos lavar alguma coisa, nos seguramos no canto e vamos levando. Isso ok? O que que acontece? Se faz pressão, ele cede, ele abre, ele trinca, né? Então, de novo, na hora de lavar, nós vamos ter que olhar qual é o objeto que estamos lavando. O que que ele aguenta e o que que ele não aguenta. Porque aí, nós vamos dar apoio com a mão do outro lado. na hora de passar, passar e se esconde. Então, são essas coisas que o termo é o que eu ponho. As instruções para o cozinheiro-chefe, tá buscando explicar pra gente. E ensinando isso através do nosso prático, usando o exemplo do cozinheiro e do ato de cozinhar, do ato de cuidar dos objetos, de cuidar da cozinha, de lavar, de deixar tudo pronto, tudo limpo, né? Ele também tá nos ensinando sobre como cuidar de nossas próprias vidas. E de todos os objetos nas nossas vidas, né? Isso, sem entrar num estado de obsessivo, compulsivo, coisa assim, não. Mas, estava observando. O que que esse objeto aguenta e o que que não? Como que eu posso cuidar? Porque só porque é um pedacinho de plástico não significa que vamos simplesmente jogar fora, que não vale nada. Quando eu achei esses de acrílico, eu pensei, ah, esse é o perfeito. E esses daria pra durar indefinidamente. Mas, pra isso, é só lavar com cuidado. Não precisa, esses não precisam quebrar. Esses têm uma pequena, uma certa resistência, né? E nas nossas circunstâncias de pouco espaço, né? Pra guardar coisas, né? São hiperconvenientes. Mas esses eu acho em São Paulo. Não sei onde achar aqui em Porto Alegre. Então, né? Eu peço pra todos e como parte de nossa prática, né? Então, né? Quando você está no grupo de chá, comenta, ajuda o companheiro a lembrar. Vamos observar que forma vamos segurar as coisas pra lavar. Tá? Alguma pergunta? Algum comentário? Tá? Tá bom? Tá bom? Então, agora é isso que eu queria comentar. Então... Abri... Isso.